Hoje eu vou falar porque eu não recomendaria você comprar o Superlink e eu não recomendaria pra ninguém. Ou seja, que essa é uma página de clonagem que, no meu ponto de vista, não vale a pena. Fala pessoal, meu nome é Leandro e esse canal eu desenvolvi pra te entregar conteúdo americanos de uma forma gratuita. Se você quer saber mais, que eu te trago informações pra você, pra você estar aplicando na tela do seu computador, do seu celular, do marketing digital americano, se inscreva aqui no canal que assim, dessa maneira, você vai sair na frente de todos pra você estar faturando com dicas e informações aqui dos Estados Unidos pra você. Hoje eu vou falar do Superlinks, que é uma página de clonagem. E lembrando, eu não vou falar as técnicas que você deve saber pra você estar comprando antes ou até mesmo estar indicando esse conteúdo, porque eu vejo que muitos youtubers grandes, inclusive indicam esse conteúdo, esse Superlinks, que é uma página de clonagem. Do meu ponto de vista é até barato, mas no meu caso não funcionou. Eu já me enviei vários e-mails pra eles, pra estar resolvendo. E no meu caso não atingiu o que eu quero, tá? Então eu tô deixando claro que eu não tô falando que é ruim ou que é bom a página, mas eu não recomendaria, eu não compraria novamente esse tipo de produto. Então vamos pra tela do meu computador, que eu vou estar explicando o que aconteceu e o porquê que eu, no meu, como consumidor, eu não gostei dessa ferramenta, desse plugin que você pode estar utilizando, que você pode estar testando se você quiser, mas eu com certeza não perderia meu tempo. Então como vocês podem ver, eu entrei aqui na minha página do Superlinks, tá? Dentro do meu WordPress, que eu já instalei, já fiz tudo que tinha que fazer. E eu fiz vários testes, tá? Os últimos que eu fiz, vamos entrar aqui, que já tentei fazer configurações em N jeitos e não deu certo. No caso, eu entrei em contato com eles, com o suporte deles, eles me responderam, porque não demorou tanto, tá? Porém não solucionou o problema, tá? E eu vou te dizer qual que foi a resposta deles até o final do vídeo e o que realmente, pra você, no meu ponto de vista, eu não entraria. Você pode, como eu falei novamente, eu tô dando o meu ponto de vista como consumidor, não tô falando se é bom ou ruim a ferramenta, mas é através do que eu tô te passando aqui, você vai tomar a sua decisão. Por exemplo, vamos entrar na primeira página aqui, que eu coloquei aqui uma página pra fazer um e-book, né? Uma captura pra fazer a formagem, através da própria página que eles recomendaram, que foi a FNO. Ó, vamos clicar aqui pra ver o que que acontece. Tá? Tá até aparecendo uma página. Ó, no caso, você pode ver aqui que eu já fiz até a alteração aqui, como você pode ver aqui no meu nome aqui, aqui em cima é leandromentor.com, assim que tá deu certinho. Isso aqui deu certo, tá? Coloquei sethack, que eu queria fazer uma página de captura de e-mail, porém eu não consegui, tá? Vou te mostrar na prática também o que que eu não consegui. Vamos voltar aqui no meu WordPress. E vamos editar, por exemplo, pra vocês verem como realmente não tem funcionado. Editar página. Vamos lá. Então aqui você vai colocar as informações, né? O superlink. Se você não sabe, é muito simples, é só se você tá seguindo aqui os passos. Vai colocar o nome da página que você quer que fique. O endereço, né? No meu caso, vai puxar o leandromentor.com.br, que é o que eu comprei, né? O registro que eu comprei. Então ele vai ficar o meu nome aqui no final. Você pode colocar o nome que você quiser no finalzinho, né? Eu coloquei sethack, que é um e-book que eu já produzi, mas pra não ficar perdendo mais tempo, não ficar perdendo mais o meu tempo, tentando solucionar o que eles não me resolveram o meu caso aqui. E não funcionou pra mim essa página de clonagem. Eu já fiz uma outra diretamente no WordPress, tá? Eu vou te dar algumas dicas até o final desse vídeo. O que você pode estar fazendo pra você, de repente, não tá utilizando essa página. E você não pagar pra ter que fazer uma página, mas eu vou te falar até lá. Então, aqui você pode colocar a descrição, tá? Tranquilo. Então, vamos tentar fazer o que... Eu tentei fazer e não deu certo. Aqui na primeira opção, que é substituir links, imagem e texto, que é o principal, tá? Pra você clonar e fazer as alterações, tanto de textos, imagens. É isso que não deu certo pra mim. Pode ver aqui que a link da página acerculada, ou, no caso, você vai copiar essa página, que é a página principal deles. Não é essa página, mas é a página principal, porque essa aqui já tá clonada. Mas, no caso aqui, supostamente, você deveria colocar a página que você quiser pra você tá clonando, né? E depois, vai pra um novo link, né? O novo link que você quiser colocar. Aliás, esse aqui é a página... Esse link aqui é onde você coloca o seu e-mail, tá? Aliás, onde o seu cliente vai colocar o seu e-mail. Estamos falando aqui de uma página de captura. Então, eu coloquei uma forma do Google aqui mesmo, tá? Pra fazer o que o cliente tá colocando o e-mail. Mas não funcionou, tá? Vamos substituir um outro link, ou substituir uma outra imagem, pra colocar na prática aqui. Tá? Um texto, que vai ser mais simples, tá? Pra vocês. Vamos entrar aqui. Bom, vamos colocar aqui, ó... Novo curso, vamos... Que é o que é recomendado pelo curso, tá? Eu quero alterar isso aqui. Novo curso, vamos ver. Às vezes dá, às vezes não dá. Mas a maioria das vezes não dá, não dá certo. Eu tentei horas e horas. O que eu não recomendo você, é você ficar perdendo o seu tempo. Porque tempo é dinheiro. Então, às vezes não vale a pena você ficar correndo atrás aí, e tentar desenvolver, sendo que você mesmo poderia fazer uma outra página, e pronto, e resolver. Então, como eu falei aqui, você pode colocar, mudar a imagem, ou ter só ser clonado, tá? A gente tá falando da mesma página, tá? Que eu fui em editar. Então, o nome tá escrito Novo curso. Eu quero colocar a Nova Tentativa. Tentativa. Vamos ver. Inclusive, tem uma que ficou bem limitada. Vou te mostrar também depois. Ok? Então tá certo aqui. Vamos ver se vai dar certo dessa vez. E atualizar página clonada. Ok? Vamos. Eu posso tentar atualizando aqui. Vamos ver. No caso, ele deu certo. Tá? Dessa vez ele deu certo. Beleza? Como eu falei, às vezes dá, às vezes não dá certo. Mas vamos pra frente. Eu vou te mostrar na prática. Vamos mudar essa parte aqui. Que eu quero... Como eu falei, algumas coisinhas dá pra mudar. Mas tem coisas que você realmente precisa mudar e não consegue mudar. Tá? É o que eu vou te mostrar aqui também. Vamos entrar na mesma página. Digitar página. Vamos aqui. Substituir. Substituir outra. Vamos entrar. Vamos copiar essa aqui. Eu quero mudar isso aqui. Eu não quero. Eu quero deixar do jeito que eu quero. Eu quero colocar a minha informação. Meu nome aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Copiar. Colar. Vamos colocar o meu nome aqui. Ok? Vamos atualizar a página. E vamos ver se vai dar certo. Porque ele vai atualizar automaticamente. Então você pode tanto estar atualizando aqui. Vamos ver. Ou ele vai atualizar na página também. Você vê que eu atualizei e não apareceu nada. Vamos clicar no link direto. Onde foi alterado. Que é isso aqui. Vamos ver se vai aparecer. O que vai aparecer. Não mudou. Tá? Vamos fazer o que eles também recomendaram fazer. Que é mudar palavra por palavra. Vamos ver se nesse caso vai mudar. Vamos tirar esse oferecendo. Vamos voltar lá na edição da página. Oferecendo. Que eu não quero. E vamos mudar. Editar. Vamos mudar aqui novamente. Deixa eu ver se tem outra imagem inteira. As imagens a mesma coisa. Pouquíssimo mais consegui mudar. Mas a maioria não consegui mudar. Oferecendo. Vou colocar dando. Bem oportunizado. Atualizar página clonada. Salvando dados. Você vê que ele funciona. Que realmente vai atualizar tudo. Vamos esperar aqui abaixo. Que está aparecendo aqui o link. Atualizando com sucesso. Vamos esperar carregar aqui. Que é bem rápido também. A página lá é rápido. Mas não funciona. Tá? Vamos entrar direto no link deles. Dando. Agora funcionou. Vamos agora mudar uma imagem. De repente. Que é o mais importante. Né? Se você quer. Às vezes. Como eu falei. Às vezes funciona. Às vezes não funciona. Vamos. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar mudar. Alguma coisa que dê para mudar aqui. Normalmente o que é recomendado. É você clicar com o link direito. E você consegue copiar o endereço. Aqui você pode ver que eu não consigo. Aqui acredito eu que é uma imagem. Então vamos mudar a imagem. Você vê que clicando com o botão direito. Já não tenho acesso. Não consigo. Que é um problema que eu também tive. Não consigo ter acesso. Tá? O que eu consegui notar aqui. O que vale a pena para você. Caso você queira. Você alterar o link de checkout. É isso. Tá? Mas não é isso. Que deixa claro. O que apresenta ser esse plugin. Você compra o plugin. Para você alterar. O que você quiser da página. Mas a maioria das coisas. Não dá para alterar. Então se você quer utilizar. A mesma página do produtor. E alterar. O link de checkout. Alguma coisa assim. Mudar até em mente. O link do WhatsApp. Talvez vai funcionar para você. Mas não é esse o meu interesse. O meu interesse é pegar. A estrutura da página. Com o plugin. Oferece a ser. E alterar o que eu quiser. Mas não é assim que eu consegui. Vamos para um outro exemplo agora. Da terceira página. Tentei várias. Eu até excluí para ver se ia funcionar. Mas as aqui foram as últimas que eu tentei. Então eu estou aqui na página do Superlinks. E vamos entrar aqui. A página principal. Que deveria ser clonada. Pode ver que aqui já não nem aparece. O que deveria aparecer. Nada. Nenhuma informação. Mas vamos editar. Vamos editar para ver o que vai acontecer. Editar. Aqui acontece um detalhe. Vamos ver aqui. Pode ver. Coloquei as mesmas informações. Está habilitado. Ou seja. Está funcionando. O Superlink está funcionando. É para colar. É para clonar. É para acontecer tudo. Só que não está funcionando. Não funciona. Eu já mandei. Perdi dias. É por isso que eu falo. Que não vale a pena. Às vezes você está perdendo o seu tempo. Você está gastando energia. Com uma coisa que não tem funcionado. Tá. Então. Como assim. Eu vou mostrar até o e-mail. Para eles. Aqui. Que realmente não funcionou. Até o final. Vou estar mostrando o e-mail. O que eles responderam. Tá. Pode ver. Aqui você vai colocar o URL. Da página. A ser clonada. Eu coloquei a página. Oficial. É a forma de negócio online. Digital. Tá. Vou até copiar aqui. Para você ver. Aqui a página. O FNO. Tá. Pode ver. Aqui a página oficial. E o que eu fiz aqui. Eu tenho. O nome aqui. Você pode colocar qualquer um. O nome da página. Eu coloquei. Try. Coloquei em inglês. Dia 9. Foi ontem. O dia que eu gravei esse vídeo aqui. E coloquei no finalzinho aqui também. Try no dia 9 do 4. Tá. No finalzinho. Tentativa. Então vamos substituir links. Eu já fiz vários exemplos aqui. Vamos ver agora se vai dar um outro. Vamos pegar a página oficial. Novamente. E vamos colocar. Vamos primeiro. Tentar mudar a página. A foto. Primeiro. Vamos tentar mudar. Esse aqui. Que é o mais importante. Tá. Você querer. Se você quiser mudar. Você tem que colocar. Você quer colocar o seu canal do YouTube. Você quer colocar o seu link. Que você quiser. Você não consegue. O que aconteceu comigo. Vamos ver se vai acontecer agora. Copiar o URL do vídeo. Tá. Que é isso que você tem que fazer. Substituir. No caso. Você vai. Colar. E você vai. Colocar. Vamos abrir o meu canal do YouTube aqui. E vamos copiar esse aqui. Que é o endereço do link. Essa aqui é a página que não deu certo. Vou até fechar. E vamos. Colar. Vamos atualizar a página clonada. Ele entra automaticamente. Vamos só esperar. Pronto. Agora. O link é atualizado com sucesso. Vamos esperar só carregar aqui. Só para dizer. Você não esperou carregar. Para atualizar. E para dar certo. Então. Carregou. Vamos clicar aqui. Para ver se vai aparecer o meu link. Não aparece. Não está aparecendo mais nada. Entendeu? Então. Quando não é um problema. É outro. Tá. Vamos. Então. Então vocês conseguirem entender. Que no meu ponto de vista. Não vale a pena. Ou ele fica aparecendo ali. Quando tiver salgado algum erro. Ou. Na maioria das vezes. Ele. Vamos entrar para esse outro exemplo. Que coloquei. Que não foi o FNO. Que consegui alterar aqui. Foi minha foto. O nome foi o mesmo. As informações eu não consegui alterar. Vamos na prática. Fazer rapidão. Para ver se consegue alterar alguma coisa. E vamos substituir. E vamos substituir. Tem outras opções aqui também. Rastreamento. Se você conseguir. As vezes para rastreamento. Para você colocar alguma outra informação. Do Facebook. Até vale a pena. Tá. Mas para realmente clonar uma página. Eu acho que o meu ponto de vista. Não vale a pena. Vamos substituir aqui. Alguma palavra lá né. Descubra o segredo. Vamos copiar isso aqui. Vamos alterar isso aqui. Vamos colocar Olá. Simplesmente Olá. Vamos atualizar a página. Salvando. Ele entra automaticamente. E foi esse aqui né. Foi esse segundo. Vamos ver se apareceu. Vai aparecer o Olá lá. Apareceu aqui o Olá. Tá. Como eu falei. As vezes funciona. As vezes não funciona. Vamos colocar. Vamos mudar. Tentar mudar. De repente. Você pode ver que eu quero mudar isso aqui. Eu não quero colocar isso aqui. Começando tudo. Mas não. Eu clico com o botão direito. Não tem opção. Tá. Como eu falei. Algumas coisas vai funcionar. Mas nem sempre. Tá. Eu quero colocar. Quero mudar. Vamos tentar mudar isso aqui agora. Raia Santos. Vamos tentar mudar esse nome aqui. Tá. Vamos editar. Vamos aqui em substituir. Substituir. Outra coisa. Colocar Leandro. Tá. Vamos atualizar a página clonada. Tá. Mostrar. Vou carregar aqui. Que é bem rápido. Pronto. E vamos clicar pra ver. Se vai aparecer. Se ele aqui não apareceu. Tá. Pode ver aqui. Tá o meu nome. Aqui em cima. Ele consegue. Mudar a URL. Que é o que eu alterei lá. Na página clonada. Mas o nome. Tá o mesmo dele aqui. Então como é que eu vou fazer uma propaganda. Como é que eu vou investir em uma página. Ficar o nome de uma outra pessoa. E como eu falei. Algumas coisinhas. Funciona. Você pode ver. Se viu ali na prática. Funcionou. Mas algumas outras não. Entendeu. Então. Realmente não tem conta. Sem condições. Eu volto a falar. De repente. Se você quer fazer. A alteração do checkout ali. Deixar a página. As informações do produtor. Você consegue fazer. Não tem problema. Mas. Se você quer fazer. Mudar. O que você quiser. Você não tem autonomia. Então foi isso que eu comprei o plugin. Tá. De repente também. Se você quer fazer. Porque o plugin. Ele também oferece. Pra você tá. Colocando. Mesclando ali. As informações. Do Facebook. Pra você não levar bloqueio. Talvez é interessante. Mas. O meu real intuito. O meu maior intuito. Ter o contrário desse plugin aí. É você alterar o que você quiser. Por isso que fala. É um clonador de página. E você pode alterar o que você quiser. Tanto é que tem as opções. Pra você alterar. Mas eu não consegui. E. Vamos entrar aqui no e-mail. No e-mail deles. Que eles me passaram aqui. Eu. Passei toda a informação aqui. Como que eu não tô conseguindo. Eles me responderam. Vamos ver. Que eu vou entrar em todos os e-mails. Que pra vocês ver. Eles me mandaram por vídeo. E tal. O último aqui. Foi. Foi de dois dias atrás. E sobre as imagens. Sinceramente. Isso só está fazendo. Perder o meu tempo. Porque eu já estava brabo. Já. Eles não estavam resolvendo. Qual que foi a última resposta? Infelizmente. São edições. Que tem que ser feito. Testes. De acordo. Com o ótimo. De explicação. Ok. Isso não muda nada. Porém. Caso eu não seja satisfeito. Que é o meu caso. Eles até podem devolver o dinheiro. Ótimo. Beleza. Eles podem devolver. Como eu tô falando. Não é uma ferramenta. Parece ser uma empresa. Idônea. Que tá devolvendo o dinheiro. Por mais que já faça o do prazo. Mas. O intuito aqui. É não fazer perder o seu tempo. Ou seja. Eu perdi dias. De respostas. E tal. E tentativas. E não consegui. Então. Às vezes. Tempo. Uma aula muito boa. Mas na hora. Ele até fala que é gratuito. Mas na hora que você vai fazer a compra. A compra na hora que você vai utilizar o plugin. Pra tá. Mas na clonagem. Você não tem que pagar. Eu achei caro. Inclusive. Eu cheguei a pesquisar. Era oitenta reais por mês. Era alguma coisa assim. Meu ponto de vista. Pode ser barato pra você. Mas. Eu. Pra iniciante. Que é o que eu recomendo aqui. Com estratégias. Pra às vezes. A pessoa não sabe nem mexer. Muitas vezes. No marketing digital. E você começar a já pagar. Porque tem. Eu sempre recomendo. Aliás. Você pagar as ferramentas. Pra você tentar. De uma forma profissional. Mas no meu ponto de vista. Você pagar oitenta reais. Todo mês. Pra ter uma página. Uma página clonada. Eu acho que não vale a pena. O que eu acho que vale a pena. No caso. Você entrando no WordPress. Você vai fazer a sua própria página. Você vai construir. Através do Elementor. Também. Que é muito simples. Vou dar o exemplo aqui. Você vai em plugins. Plugins aqui. A partir do momento que você tiver. Seu WordPress. Acredito que você tenha. Aqui você não tem. Você pode dar uma pesquisada. Que é bem simples. Tá. WordPress. WordPress. Que é o gratuito. Tem o outro. Que é o .com que é o pago. Esse aqui é o .com que é o .com que é o pago. Pra você fazer a construção da sua página. E você pode estar utilizando. Esse plugin aqui. Que é o Elementor. Ou seja. Você consegue fazer uma construção de uma página. Tá. Claro. Também tem a opção pra você. Pagar também essa ferramenta. Mas. Não tem a necessidade. Pra você fazer uma página de captura de e-mail. Por exemplo. Você já consegue. Tá. Você pode estar utilizando o Elementor. Mais um Google Forms. Pra você capturar os e-mails dos seus clientes. Então assim. É. Eu. Eu acredito que não tem necessidade de você estar pagando. Mas vai ficar ao seu critério. Então pessoal. Esse foi um vídeo review. Como eu falei. Pra você pode ser que vale a pena. Mas no meu caso não valeu a pena. Peço que você compartilhe. Que você deixe o seu like. Pra que sim. O YouTube identifique que o meu conteúdo é relevante. Como eu tô aqui. Pra te ajudar. Tá. Como eu falei. A maioria dos youtubers. Digam esse tipo de produto. Aí pra ganhar uma comissão. Ou até eles mesmos enrolam até o final. E falar que você deve saber. Pra depois estar pitando. Mas. Eu tô te falando a real aqui. Sem. Não preocupado. Se eu. Quem eu vou agradar ou não. Então se inscreva aqui no canal. Pra eu sim. Trazer informações novas pra você. E também. Se inscreva. Também no meu canal. No meu canal. Na minha conta do Instagram. Que eu também posto hacks interessantes pra você lá. Valeu. E um abraço. E aí E aí E aí E aí